O curso de História da América no século XX realmente apresenta muitos temas novos e com uma grande discussão historiográfica em relação ao curso do século XIX. É um curso que passa por temas clássicos da história latino-americana, que envolvem uma grande bibliografia e é claro que a gente aqui não vai dar conta de tudo, mas eu quero sinalizar para vocês por onde vão os debates e ao mesmo tempo escolhi alguns textos que eu considero estratégicos para vocês lerem e para nós fazermos a discussão. Eu daqui a pouco vou distribuir os programas, eu vou começar fazendo uma introdução geral ao primeiro tema do curso, que é a questão da América Latina como um conceito construído historicamente. Então, começando agora com uma breve apresentação sobre o tema da construção da ideia de América Latina, que como vocês sabem, remonta ao século XIX. É um conceito relativamente recente e, no entanto, um conceito que se tornou hegemônico. Hoje é a maneira mais usual por meio da qual nós nos referimos a esse grande bloco de países que vêm ao sul do Rio Grande, na América do Norte, começando pelo México em direção ao sul, que engloba as guianas, que de alguma forma engloba o Caribe, às vezes se fala em América Latina e Caribe, às vezes o Caribe vem como uma parte que necessariamente faz parte desse conjunto e o conceito é usado de uma forma quase que naturalizada, quando nós sabemos que, claro, que ele envolve controvérsias, ele envolve certas implicações, quando se fala em América Latina e não em América Ibérica e não em América Hispânica de um lado e Brasil de outro, enfim. É algo que traz consigo razões de ser e nós usamos isso de uma forma naturalizada. Então, para reconstituir alguns marcos fundamentais dessa história, existe uma controvérsia que se define em torno da seguinte questão. Para muitos, o conceito de América Latina foi um conceito fomentado pela França e pelos franceses. E diz respeito aos interesses de uma expansão imperial da França sobre o novo mundo, um desejo da França estender uma certa esfera de influência sobre essa porção da América que estava emancipada das antigas metrópoles, que estava emancipada de Portugal e da Espanha. E que, portanto, estava aberta, digamos, a novas associações, subordinações políticas e culturais. Então, para alguns, o conceito de América Latina foi criado, forjado e afirmado pelos franceses. Ao passo que, para outros, o conceito de América Latina foi uma vontade, um desejo, uma criação dos próprios latino-americanos para fazer face aos Estados Unidos, para criar uma identidade comum a esses diversos Estados nacionais que estavam se formando e já começavam a viver um certo embate com a expansão imperial dos Estados Unidos, que começa pela guerra contra o México em meados do século XIX, que depois se intensifica na América Central e no Caribe na passagem do século XIX ao XX. Então, o conceito de América Latina teria sido uma escolha política estratégica dos próprios latino-americanos para encontrar um conceito guarda-chuva em que os vários Estados coubessem e para que se sentissem parte de um todo que iria se aproximar, se integrar para resistir, para enfrentar, para se afirmar perante os Estados Unidos. Isso, do ponto de vista mais factual, dos nomes aos bois, quem foram os porta-vozes dessa controvérsia, nos remete a um intelectual francês importante do século XIX chamado Michel Chevalier. E o Michel Chevalier, deixa eu só pegar um giz aqui, o Michel Chevalier, que foi autor de textos importantes, de livros importantes, escreveu artigos na Revue de Deux Mondes, a revista dos dois mundos, que foi uma revista francesa muito antenada nesses assuntos de expansão imperial, de difusão da cultura francesa pelo mundo no século XIX. E foi uma revista de muita popularidade, muito conhecida, muito prestigiada, inclusive lida por muitos pensadores latino-americanos no século XIX. Chevalier escrevia na Revue de Deux Mondes. Bom, o Chevalier teria, já no ano de 1836, proposto o conceito de América Latina e, ao propor esse conceito, a intenção do Chevalier era transportar para a América, para o Novo Mundo, um embate que já estava em curso na Europa. Um embate entre uma matriz civilizatória latina e, posteriormente, católica latina, que remontava ao período clássico greco-romano e, depois, claro, o catolicismo teria se articulado a isso. Então, de um lado, uma matriz civilizatória latina e também católica, contra uma matriz civilizatória anglo-saxã e, também lá pelas tantas, puritana. Então, esse conflito entre duas matrizes civilizatórias antagônicas e em disputa, o Chevalier projeta para a América, projeta para o Novo Mundo e, ao projetá-la para a América, ele concebe que a América de herança latina, de colonização latina e católica, deveria formar um conjunto de oposição à América anglo-saxã. E é por isso que ele propõe esse conceito como um conceito importante, funcional, para estabelecer esse antagonismo e, é claro, que a França estaria nessa oposição do lado da América de porção latina. Os textos do Chevalier são vários que ele escreve a partir daí, com essa mesma perspectiva e ele comenta, por exemplo, na Revue du Monde, eventos como a guerra entre Estados Unidos e México, em que essa oposição, de fato, se manifesta de uma forma muito clara, muito explícita e ele sempre, então, analisa esses acontecimentos à luz dessa perspectiva do antagonismo entre a América Latina e a América anglo-saxã. No século XX, na década de 1960, ou seja, muito tempo depois, um intelectual uruguaio chamado Arturo Ardau, Arturo Ardau, escreve na Revista Martia, Escreve na Revista Martia, nós falaremos sobre a Revista Martia em algum momento desse curso, foi uma revista muito importante que agregou grandes debates acerca da América Latina, dos grandes embates políticos próprios de cada época. A Revista Martia foi uma revista muito representativa das grandes discussões políticas e culturais, em voga não só no Uruguai, mas em outras partes da América Latina também. E o Arturo Ardau, então, na década de 1960, publica um artigo questionando essa teoria de que o conceito de América Latina foi criado e difundido por Michel Chevalier e pelos franceses. E ele, então, localiza um autor colombiano chamado José Maria Caicedo, que teria já em meados do século XIX, Caicedo, esse autor colombiano, que teria já Torres Caicedo, dá para ler? José Maria Torres Caicedo, um pensador colombiano do século XIX, que teria, no ano de 1857, isso é o Arturo Ardau recuperando essa discussão para localizar a origem do conceito de América Latina. E, para o Arturo Ardau, foi esse colombiano aquele quem propôs a utilidade, a instrumentalidade do conceito de América Latina como um conceito estratégico para as nações latino-americanas nesse embate com os Estados Unidos. Ou seja, para o Arturo Ardau, a criação não foi francesa e sim latino-americana. É claro que isso tinha uma importância na época para se afirmar a seguinte concepção. O conceito de América Latina não foi algo imposto a nós. E os latino-americanos, de uma maneira passiva, aceitaram esse conceito e passaram a se reconhecer, assim, por uma identidade trazida de fora. Não. O conceito de América Latina teria sido um conceito criado, pensado e afirmado por uma concepção política prótria dos latino-americanos em vista dos seus desafios, dos seus embates, das suas próprias percepções sobre a sua condição e o seu lugar no mundo. Então, o Arturo Ardau problematiza essa leitura já estabelecida de que foram os franceses os responsáveis por tudo isso. Mais recentemente, uma autora argentina importante chamada Mônica Quirrada voltou a esse assunto, voltou a esse assunto procurando, de alguma forma, resolver a polêmica. E a Mônica Quirrada reconhece a participação dos franceses nesse processo, ou seja, os franceses tinham sim motivações claras no século XIX para propor e difundir o conceito de uma América Latina. Aquilo que Michel Chevalier fez no início de uma forma ainda um pouco vaga, como um projeto futuro de aproximar a França da América Latina, foi ao longo do século XIX ganhando tons mais marcantes. Por exemplo, quando Napoleão III invadiu o México na década de 1860 para procurar realmente fincar um pé da França sobre o México. E é a famosa história que vários de vocês estudaram no semestre passado, da vinda do imperador Maximiliano de Rapsburgo ao México com o apoio dos franceses. Então, aquilo que o Chevalier antes teria anunciado como um projeto ainda difuso, foi aos poucos também se transformando em ações mais concretas, mais efetivas da França em face da América Latina. Por outro lado, vai dizer a Mônica Quirrada, o artigo do Torres Caicedo e outros momentos em que o conceito de América Latina aparece no vocabulário político de pensadores latino-americanos da segunda metade do século XIX, foi sinal de que houve sim uma mobilização de latino-americanos em favor da legitimação desse conceito. A Mônica Quirrada, então, não vai desprezar a participação dos franceses nesse processo, mas vai, por outro lado, afirmar a importância que tiveram os próprios latino-americanos para que o conceito pegasse, ou seja, ele foi reconhecido como um conceito legítimo, estratégico, funcional para momentos e projetos políticos e projetos culturais que foram se forjando na América Latina da segunda metade do século XIX em diante. E eu digo que ele se mostrou funcional, estratégico, relevante, legítimo para distintos projetos porque o conceito de América Latina foi sendo ressignificado de acordo com o grupo, de acordo com o momento. O conceito em si permaneceu, é um conceito que se tornou corrente e naturalizado, como eu disse no início. Mas os sentidos atribuídos a essa ideia de América Latina foram sendo redefinidos ao longo do tempo. E eu vou aqui hoje chamar a atenção para alguns momentos, rapidamente, desse processo de ressignificação, mas a verdade é que esses processos de ressignificação vão aparecer o tempo todo no nosso curso. Porque a ideia de América Latina, a articulação de grupos, de pensadores, de políticos, de escritores, de artistas, em torno de uma ideia da América Latina, foi uma ação muito presente e a qual o tempo todo se recorria de acordo com aquilo que estava em jogo, aquilo que era considerado importante. Vou dar um exemplo aqui rápido, saltando no tempo. Nos anos 60, esses movimentos de esquerda ligados às guerrilhas contra os regimes militares ou, às vezes, antecipando os regimes militares, os movimentos de música engajada, a literatura, a literatura, de alguma forma, defensora da Revolução Cubana, que carregava essa lealdade com o êxito da Revolução Cubana. Então, pensando aqui, por exemplo, no Gabriel Garcia Marques. Todos esses movimentos, todas essas correntes que foram ganhando projeção tiveram sempre muito presentes a ideia da América Latina, das identidades latino-americanas, da importância da integração entre os movimentos revolucionários, os artistas, os pensadores, em última instância, os povos latino-americanos. Então, nos anos 60, nós vamos, quando chegarmos lá no curso, nesse momento do curso, virá, por exemplo, o Caio Gomes, que é um doutorando aqui do nosso programa de História Social e que tem uma pesquisa muito interessante sobre a música engajada na América Latina dos anos 60 e 70. Ele virá a falar sobre isso. A ideia que se tem de América Latina é uma ideia muito associada a essa luta da América Latina por horizontes de esquerda, pelo horizonte da revolução, pelo horizonte da soberania, da autoafirmação, da inversão de toda uma história de subordinação, de colonialismo. Ou seja, essa carga simbólica está muito, muito enraizada na ideia de América Latina nos anos 60. Lá na virada do século, o curso que nós terminamos agora do primeiro semestre falando do Ariel de Rodó, publicado no ano de 1900, a forma pela qual o Rodó concebe a América Latina é muito diferente dessa, do engajamento, do horizonte da revolução. Não, para o Ariel, no Ariel de Rodó, na obra Ariel de Rodó, a América Latina é algo que realmente está ligado à Grécia clássica e a essa herança de uma cultura latina milenar. Então, é muito diferente. Por isso que é preciso sempre se identificar, para além daquilo que é o conceito usado de uma forma quase que natural, quando ele aparece carregado de sentidos políticos e culturais, que sentidos são esses? Que grupos com que intenções fazem uso desse conceito? Então, vou rapidamente recuperar algumas questões da história que, como eu disse, eu aqui hoje faço só uma introdução, esses temas vão aparecer, reaparecer ao longo do semestre, mas uma recuperação histórica que nos coloca esse problema da criação da afirmação, da difusão, de uma apropriação generalizada do conceito de América Latina e, ao mesmo tempo, o fato desse conceito estar sempre sendo significado, filtrado, reelaborado por grupos, projetos, intenções específicas de cada época. Se a gente for pensar no que significa falar em América Latina hoje, o que está por trás disso? O governo Lula, por exemplo, fez disso uma bandeira para se promover a integração latino-americana. Bom, já isso deixou de ser uma ênfase tão clara. O que lugar tem essa articulação em torno de uma ideia latino-americana no mundo atual, no mundo em que nós vivemos, no dia de hoje? E, voltando lá na história, então, eu vou começar citando um autor mexicano que talvez vocês conheçam já de outros cursos chamado Edmundo Ogorman. Já ouviram falar dele? Um autor que tem uma obra clássica publicada no ano de 1958 chamada A Invenção da América. Está em espanhol, na verdade. La Invención de la América. O universalismo da cultura do Ocidente. E nesse livro do Ogorman A Invenção da América o Ogorman faz uma reflexão sobre o momento da descoberta da América. O momento da chegada de Colombo que, aliás, o dia que foi comemorado ontem, em 12 de outubro nos países da América Espanhola. Esse é um dia efetivamente comemorado. Aqui no Brasil não. Muita gente nem se lembra disso. Um dia que tem outros significados. Bom, mas esse momento do 12 de outubro de 1498 e a questão toda da chegada dos europeus a um continente a um continente não conhecido e não imaginado. E o Ogorman começa a fazer uma reflexão nessa obra que é um livro pequeno, pequeno, mas muito denso. Fazer uma reflexão sobre a necessidade dos europeus inventarem a América. Ou seja, conferirem sentidos, conferirem chaves de interpretação, de decodificação de uma realidade completamente inesperada. E algo muito radical se comparado a outras partes do mundo. Por quê? A concepção fundamental sobre o mundo e a organização dos povos pelo mundo que atravessava a antiguidade e o período medieval era uma concepção que dividia o mundo em três partes. A Europa, a Ásia e a África. E a chegada à América impunha aos europeus, autores desse processo de conquista e, portanto, autores no primeiro momento desse desafio de encaixar em algum lugar aquele acontecimento inusitado, os europeus tiveram que, dar conta de assimilar essa quarta parte do mundo. Entretanto, em relação à Ásia e à África, já havia toda uma sabedoria, relatos, representações imaginárias, todo um conhecimento que fora produzido ao longo de séculos. Portanto, a Ásia e a África já ocupavam um lugar definido na visão europeia sobre o mundo e a América não. e, a partir daí, o Edmundo Gorman faz um esforço de recuperar as tônicas que foram dadas para esse processo de invenção da América. Era preciso, do ponto de vista imaginário, do ponto de vista dos saberes, definir um lugar para essa quarta parte que não estava prevista, somente as outras três. E, a conclusão aqui, resumindo muito rapidamente o caminho do livro, a hipótese central do livro, é de que os europeus construíram, inventaram a América à sua semelhança. ou seja, de que essa decodificação da América se deu a partir de prismas, de expectativas, de projeções que tinham mais a ver com a Europa e com os conquistadores e os colonizadores do que com a América em si. O processo de invenção da América foi um processo informado, claro, por essas projeções europeias. Então, esse é um texto que nos coloca desde já no âmbito de um debate sobre a América, os discursos identitários, os contornos imaginários que foram povoando esse universo territorial, esse universo geográfico, esse universo social. e essas representações é claro que repercutiram ao longo dos tempos, inclusive após as independências, inclusive após as emancipações políticas em princípios do século XIX. do século X.